Olá, este é um guia prático do painel das metas nacionais do CNJ. O painel das metas é um painel de BI, Business Intelligence, que apresenta informações relativas aos processos judiciais, por instância, com marca, vara e serventia. Todos os processos relacionados, obviamente, às metas de número 1, 2, 4, 6, 8 e 12. É um painel que consolida informações inseridas pelos partícipes e membros do judiciário nos processos. É composto em indicadores e métricas para auxílio na tomada de decisão de cada unidade judiciária em relação às metas. É uma ferramenta de auxílio no controle e gestão dos processos da unidade. O painel não é um sistema ou um relatório de sistema. Não é para executar comandos ou atividades do PROJUD ou outro sistema judicial. Não inclui, não altera ou exclui qualquer informação dos sistemas de processo eletrônico. O painel é acessado através do endereço www.tjgo.jus.br barra institucional, barra gestão estratégica, barra pesquisa, barra painel metas nacionais. Ao acessar o painel, temos do lado direito os botões que levam a cada um dos painéis de cada uma das metas. Meta 1, 2, 4, 6, 8 e 12. Abaixo, temos a informação da última atualização dos dados do painel. E logo abaixo, o link para o glossário das metas, com as informações detalhadas do CNJ referente a cada uma das metas. Para acessar as informações referentes a cada uma das metas, basta clicar no botão referente a meta desejada. Todos os painéis são compostos pelo cabeçalho, onde a gente tem o nome da meta, a descrição da meta, as informações de processo que hoje tramitam no judiciário e que estão relacionadas à meta, a instância que está sendo visualizada neste momento, informações, botões aqui para a gente selecionar entre primeiro grau e juizados, um painel de filtros e as informações e os processos. Caso deseje, é possível acessar as outras metas pelo menu, aqui no canto superior esquerdo, escolhendo uma das metas disponíveis. Conforme mencionado, o gráfico é todo interativo. Então, cada clique realizado em um dos gráficos atualiza todo o painel. Nesse caso, se selecionarmos a opção Ação Civil Pública, todo o painel será atualizado, exibindo as ações de civil pública no gráfico de quantidade de processos por tipo de movimentação e toda a listagem dos processos também estará relacionado à Ação Civil Pública, a classe selecionada. Se desejarmos realizar o detalhamento desses processos de classe processual, é possível fixarmos o gráfico para que ele possa descer o nível de detalhamento. Essa opção se encontra nessa setinha, logo acima do gráfico. Ao marcarmos, repare que ela ficou com um círculo preto. Se clicar novamente, esse processo, esse gráfico, será detalhado pelas comarcas, pela distribuição das comarcas com processos nessa classe. Então, temos a Padiânia, Creúna, Águas Lindas e assim por diante. Em cada uma das comarcas, a quantidade de processos pela classe Ação Civil Pública. Para retornarmos, basta clicarmos na setinha acima. O painel conta também com um menu de filtros que são possíveis de aplicar a todo o painel. É possível buscar pelo número do processo e com o número ele vai trazer as informações atualizadas do painel de acordo com o número do processo. É possível também filtrar o painel, todo o painel, pela comarca ou serventia. Nós temos aqui um maizinho, que ao clicar nesse maizinho, ele lista quais são as serventias. Selecionando as serventias, reparem que no fundo do painel, todo ele se atualiza com as informações referentes a essa serventia. Caso eu queira selecionar toda a comarca, basta clicar na comarca e automaticamente o painel atualiza com todos os dados da comarca. Para limpar o filtro e voltar ao painel estado original, basta clicar nesse ícone e ele traz todas as informações novamente. É possível ainda filtrar o painel por classe, por movimentação ou por ano de distribuição. Após realizada a seleção, basta clicar no X para voltar ao painel. Reparem também que todas as metas possuem um ícone de um I, sempre ao lado direito do número da meta. Ao colocarmos o mouse sobre ele, é exibido um detalhamento sobre essa meta. Nesse caso da meta 6, temos a informação de que no primeiro grau, a meta é julgar até 31 de 12 de 2021, 60% das ações coletivas que foram distribuídas até 31 de 12 de 2017. E em todas as metas, existe esse íconezinho que traz um pouco mais de detalhe sobre as metas. Caso deseje retornar à página inicial, basta selecionar aqui no menu, botão início e voltamos à tela inicial. Para encerrar, é bom a gente dar crédito também às pessoas que apoiaram o desenvolvimento desse painel. Esse painel foi desenvolvido em conjunto, em colaboração com as áreas de tecnologia, da informação, da presidência e da corrigedoria e a área de ciência de dados também da presidência. É um painel que está em constante evolução, em constante melhoria, em aprimoramento e a área da diretoria de planejamento e inovação está aberta para qualquer pontuação, sugestão, crítica, para que a gente possa melhorar ainda mais essa ferramenta. Obrigado. Obrigado. Obrigado.